Você é daqueles que tem aquela preguiça mendonha na hora de levantar? Trabalha ou estuda à tarde e acaba perdendo a manhã quase toda se arrastando pela casa buscando ânimo? Se sim, seus problemas acabaram, ou melhor dizendo, podem acabar, já que eu não vou te dar uma solução definitiva e fácil, mas saída viáveis e muito práticas no dia a dia. Talvez pelo título do vídeo você já entendeu, certo? Pode parecer que não, mas existem muitas vantagens nos exercícios matinais. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar 5 exercícios matinais que vão te ajudar a começar o dia bem. Se você gostou do assunto desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e como de costume já vai deixando seu joinha. Puxa a vinheta! Mais do que uma atividade para começar com a energia, os exercícios matinais são necessários para garantir uma saúde longa e duradoura, o que faz muita diferença quando se tem algumas décadas de bagagem. O nosso primeiro exercício é a meditação. Não se trata necessariamente de sentar na posição de lótis e fazer aqueles sons típicos. Embora você possa sentar dessa forma, meditar é um exercício matinal bem tranquilo e uma boa forma de começar o dia se ainda não está com todo aquele ânimo para fazer algo mais intenso. O segundo exercício é o alongamento. Depois que você se acostumar com a meditação diária, comece a se alongar. E lembrando que se alongar é diferente de se espreguiçar na cama. Até funciona, mas a coisa aqui é mais localizada e mais direcionada. Para começar, comece alongando braços e pernas. Estique bem, buscando principalmente manter o corpo reto. Quando se acostumar a fazer esses exercícios, comece a alongar partes específicas. Para ser mais preciso, as áreas do corpo que você usar com mais frequência e no seu trabalho diário. Por exemplo, pessoas que trabalham no computador o dia inteiro, pode considerar o alongamento para pulsos, punhos e os ombros. Terceira caminhada. Você já deve ter ouvido falar que 30 minutos por dia de caminhada traz ótimos benefícios para a circulação, para o combate de doenças respiratórias, além de melhorar o humor e enfrentar a depressão. 30 minutos que fazem aquela diferença, não é? Não foi à toa que eu coloquei depois da meditação e do alongamento. Porque com a mente mais ativa, o corpo pode entrar em movimento com mais facilidade. E ainda te dou outra dica, faça isso em jejum, só beba água. Caso esteja com medo de passar mal por caminhar de barriga vazia, fique tranquilo. O foco aqui é se manter hidratado e estimular o corpo em vários sentidos, o que por consequência vai aumentar o seu apetite para a refeição mais importante do dia. Se fizer o contrário, os efeitos não serão ruins, apenas abaixo do que realmente poderia ajudar. E o nosso quarto exercício são os agachamentos. Precisa perder peso? Então pode apostar nos agachamentos matinais. Sinônimo de queima de calorias, esse exercício aeróbico deve ser feito com os pés afastados na largura do quadril. E ao agachar, você precisa perceber que os seus joelhos não ultrapassam o comprimento dos seus pés. É recomendado fazer de 2 a 3 séries, de 8 a 12 repetições. Nosso quinto e último exercício são os abdominais. Ter uma barriga chapada e definida, sem aquelas dobrinhas de gordura, é o sonho de muitas pessoas. O segredo para atingir o shape tão desejado, além da alimentação balanceada e exercícios aeróbicos, os abdominais são indispensáveis. E aí, gostou de conhecer quais são as melhores atividades físicas para fazer assim que acordar? Deixe aqui nos comentários. Agora é só espantar a preguiça e dar o pontapé inicial na sua rotina. Comece hoje mesmo e perceba os benefícios de uma vida mais leve e saudável, proporcionada pela prática de exercícios pela manhã. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, pessoal! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!